Voltei! Então gente, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês A progressiva caseira que eu amei Eu gostei, gente, não usei ainda Resolvi logo mostrar pra vocês E se vocês quiserem eu posso estar fazendo em mim O vídeo, né E mostrar pra vocês o resultado, certo? São 4 fases para você deixar o seu cabelo com efeito de salão Mas eu pesquisei E aí gente, muita gente falou que não fica É 100% igual, né gente A progressiva Eu não contei formal, primeiramente Vou dizer pra vocês que não contei formal São 4 fases Você vai começar com o shampoo Ele tem 300ml, gente Ele custou 11 reais Isso depende de cada região Mas aqui foi 11 reais Após você ter lavado com o shampoo, gente Você vai usar a número 2 Que é a máscara intensiva Gente, ela vai preparar seu cabelo Para a chapinha, né gente E ela tem 3 ácidos com vinagre de maçã O ácido láctico O ácido cítrico E o ácido glicólico Então gente, ele não tem formal Zero formal, ok Ele não pode deixar 100% igual do salão Mas vai deixar lisinho, ok Vai manter o lisinho perfeito Até você molhar seus cabelos E você pode estar até cantando a música Ih, choveu, cabelo encolheu Então gente, cuidado pra você não molhar e vai encolher Porque apenas o efeito, ok Se não ficar lisinho total, gente Mas ele vai baixar o volume De que seus cabelos forem assim como o meu Que ele não tem É uma... Ele nem é cacheado Nem é assim Então é sem dar... Vocês devem ter entendido aí Então gente, o 2 é a máscara Ela custou, gente Foi 12,50 E ela tem 500 gramas Você vai usar, gente Mexe por mexe Após usar o shampoo Você vai tirar o excesso, né Da água com a toalha E você vai usar a máscara Mexe por mexe Deixando agir por 20 a 30 minutos Se você usar uma touca térmica, gente O restante vai ser melhor ainda, ok? Então gente, depois da máscara Você vai usar a fase número 3 Que é o condicionador Que ele vai preparar o seu cabelo Para o próximo passo, né Mas para deixar selar o seu cabelo, gente Ele é o condicionador selante Para preparar para o seu lindo perfeito Então gente, ó Vejam só Você também... Ele é antifreeze Ele hidrata Dá brilho e maciez, gente Esses passos aqui Com o número 3 Com o condicionador Gente, ele custou R$3,50, ok? Ele tem 300 ml Vamos agora para o número 4, gente Aqui é o finalizador Sem formal também Líder perfeito Ele tem 100 gramas Vejam só E ele custou R$6,90 Então, gente Ele vai ativar Vai dar o efeito Você usando isto E o efeito Vai ser com a chapinha Certo? Porque ele, gente O efeito dele Só que É quando você usa a chapinha É um efeito potencializado Desse finalizador E o cheiro também, gente É super agradável A cor é branca, ok? Então, gente O vídeo é esse Se vocês quiserem Que eu faço a resenha Deixem aqui abaixo Nos comentários Certo? Que eu vou fazer Vou fazer para vocês A chapinha até ficar limpinha Eu acredito que não fique 100% Mas vai baixar o volume Porque não é muito Choque, ok? Inscreva-se no canal, gente Deixe seus comentários Compartilhe Um beijo Peça os amigos Para se inscrever no canal Não custa nada Visitar o canal E a pessoa Se gostar do conteúdo Inscreva-se É só escrever, né? Obrigado a nada Certo? Então, pessoal Até o próximo vídeo